Fala rapaziada, belezura pura! Mano, eu ainda não fui buscar o terror, mas tô já gravando essa introdução porque depois ele vai tá aqui em casa e não vai dar pra gravar. Já vai deixando o like, porque esse vídeo vai ter muita emoção rapaziada. Nada mais nada menos que eu vou presentear ele com o iPhone X, 256GB, totalmente de graça rapaziada. Vou dar um presente aí pro meu parceiro terror. Olha só como o celular tá. Esse daqui é o meu celular antigo, a rapaziada que acompanha o canal sabe que eu troquei. Agora peguei um iPhone XS Max e mano, sinceramente, o aparelho tá impecável. Sem nenhum arranhão, tem película na frente e atrás. Opa, falei tudo ao contrário? Já deixa o like se você ficaria feliz se ganhasse uma belezura dessa. E não vai ser assim, sabe? Olha só o que eu tramei. Eu vou colocar o iPhone X na caixa e nós vai fazer o seguinte, mano. Nós vai colocar ele dentro de uma caixa de tênis. Por quê? Porque se eu dar assim, ele já vai saber que é um iPhone. Como eu sei que o Renan, o terror, gosta bastante de tênis, eu vou dizer, cara, como eu sei que tu gosta, tô te dando aqui um tênis da Nike baixado. Vamos colocar aqui dentro da caixa. E pra caixa não balançar, nós vai fazer sabe o quê? Vamos colar com uma fita durex. Porque a caixa do iPhone vai ficar balançando se ele balançar, né? Esse tênis meu aqui, da Nike, veio com umas paradas aqui pra botar no cadarço. Já vamos deixar aqui em cima. Nike, patrocina nós, Nike. Se ele balançar, não vai balançar. Tipo, tá firme. Não tá tão firme assim, mas tá firme. O que tá balançando é isso daqui. Então partiu, rapaziada. Tranquilidade na quebrada. Quero apostar o teu like, que eu só estralando o dedo vou fazer o terror. O Renan aparecer lá de São Paulo, aqui no estúdio, hein? Tamo junto. É nóis, meu parceiro terror. Primeiro vídeo gravando, jogando um do lado do outro. Adu, que você respeita. E o alô, tem que ter o alô. Alô, rapaziada. Tamo junto, galera. Gravar com câmera, o cara fica bem mais intimidado, ou não? Ah, mas já perdi muito o dedo do que eu era, antigamente. Não tá mais tímido, então? Não. Então tá bom. Deixa eu abrir aqui o meu gravador de tela. A gente vai jogar uma duzinha, pá. E durante o vídeo eu vou falando o que vai rolar, beleza? Ah, tem que rolar dedo no cu e gritaria. Essa piada aqui não. Vai longe a mim, hein? Esse teto é louco, meu amigo. Estamos aqui no jogo com o meu parceiro terror. Vamos acelerar, né? Bonitinho já, hein? Convida, hein? O homem tá bom, hein? Sem enrolação, o meu Shiba tá como? Vai mostrar pra... Vai mostrar pra todo mundo aonde tá os cogumelos. EP, nós vai ficar full terror. Parceiro também vê? Não entendi. Eu não entendi o que ele falou. Parceiro também vê? Cogumeleira? Parceiro, eu não sei. É isso que nós vamos descobrir agora, hein? Beleza, galera. Primeira vez que eu e meu parceiro terror tamo jogando junto. Eu tô nervoso, hein? Ah, assisti, assisti. Eu já descobri pelos vídeos. Eu já tô aqui. É, galera. Vamos cair em centralzada pra acabar com o jogo da galera. Só pra dar uma aquecidinha essa. É isso aí. Eu acho que agora já vai dar pra nós cair, hein? Acelerei. 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 Dessa vez teu celular não entrou primeiro que o meu, né? Não. Celular da NASA ali do moço, hein? Hoje o homem não quis entrar não, hein? O homem tá de férias. Celular da NASA, hein? Tá vindo gente, hein? Então, a minha ideia nesse vídeo aí, ó. Pera aí, vamos aterrissar e pegar uma arma aí pra me contar a ideia que eu tenho nesse vídeo, hein? Ó o Chibeira tá que tá, hein? Já vou dizer logo pra tu que é uma coisa, que é uma surpresa aí, hein? Nossa, o homem já tá com a tremedeira que tá aqui no estúdio. Agora com a surpresa, hein? Risadas do fundo, são meus parceiros Dani e Tetã. Nossa, mano, caiu uma parada de melhorar colete, velho. O que que eu quero que melhora colete, meu irmão? Pegou o tirador da terra. Pegou, pegou. Peguei uma pistoleta aqui. Eita, subindo lá no lado. Onde? Subiu? Aqui na frente, aqui, ó. Onde, onde? O gatinho aqui, ó. Subiu a escada aqui, ó. Subiu agora. Tá aqui em cima, hein? Tá jogando no 4G. Não. Focado aqui. Ele tá aqui em cima? Sim, sim, sim. Correu lá no esquerdo dele aqui, ó. Acho que no final. O outro não tinha visto, avião. Caramba, mano. Acho que vai dar merda, hein? Tá fazendo barulho. Parece que tá aqui na direita ele, hein? Achei um K3 aqui na cagada. Levaram até a bala da cara. Eu tô vendo um, tá na casa da tirolesa. Sim, eu vi um aqui também, na casa da tirolesa, ó. Ele pulou, ele pulou. Se ele vir na reta aqui, ele vai tomar, hein? Ele vai, ele não vai cuxar, não. Nem a pau. Ele tá atrás do muro. Calma, ele tá atrás do muro. Não tô vendo. Passou um, foi pra direita e um tá atrás do muro, terror. Beleza. Tô aqui desse lado aqui, você tá esperando. Eu acho que é bom a gente fazer sabe o quê? Cuxar junto. Vamos cuxar. Pegar o da direita junto. Pegar o da direita junto. Vai, 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 vai. Coisa linda. Boa! Dale! Jogando do ar no ar! Dale! Vem trocar com a Du que você respeita. Du é matador de gato! É Du matador de gato aqui, hein? Isso foi top. Se eu ir bão pegar nós, a gente tá lascado aí, ué. Tem, ó, tem uma AWM aqui. Matador de gato aí. Quem tá vendo as lives, tá sabendo o que tá acontecendo, hein? Tá no meta. Acelera bem. É, eu tinha uma AWM no meu token também, mano. Se o Ficuagão tivesse aqui pra nós dar a double AWM pra ele, né? Ele e o Angel, hein? A Duda, a W. Mano, é muito... A Duda passa a ar, mano. Pô, é muito legal a gente jogar um do lado do outro. Parece que a gente tem mais, tipo, coragem e mais, tipo, gingado, né? Ó, vamos junto, vamos junto agora, 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 agora. Ó o Padola aqui, ó. Tô com o colete 3 já, eu. Tô com o colete 2, colete 2. Pega aí, pega aí. Ah, então deixa eu pular, né, cara? Se não... Tô com o chapéuzinho, com o chapéuzinho combinando com a bolsa, ó. Se não... Se não o Côno vai comer, agora que tô aqui do meu lado. Jogar com o Cagão ia ser legal, mano. Café era? Não, joga com o Cagão aqui do lado, aí ele pega uma parada, já dá um tapão nas orelhas, né? Ó, olha só, o meu Shiba. Olha aqui, ele marcando o cocumelo. Sumiu já, mas, ó. Ela não marca pra mim, não. O cocumelinho aqui, ó. O time ia ser maneiro demais. É verdade, eu vou até comer esse cocumelo aqui. Ó, tem gente aqui, ó. O que é isso nesse gelo aqui? O cara se trancou no gelo aqui, terror? Puxa, vou quebrar o gelo. Ó, que coisa estranha, mano. Nossa! Que tiro na cabeça, amor! Já quebrou o gelo, tô mandando lá na testa. Coitado! Se ele não tivesse jogado o gelo, eu não ia ver ele, mano. Tá com o quanto de real? Eu tô com 3. Beleza, eu tô com 2. Onde que esse cara tá fazendo esse gelo aí? Eu acho que deve ter gente lá embaixo. Tem uma P40 aqui, ó. Nossa, quebra. Tô de 2, não sei jogar de 2. Então, galera. Vou falar a real aqui pro terror. A ideia que eu tenho aqui pra esse vídeo aqui, entendeu? É, vou passar logo as fitas pra tu. O papo reto demorou? Vou te botar nas... Mandar pras conversas. Nossa. É, vou te mandar pras conversas. Vamos te colocar na disciplina. Irmão Badá? Então, é. Irmão Badá. Então, mano. É, vou falar pra tu a real. Se, ó. Se tu matar só mais um, só mais um. Só mais umzinho. Eu tava analisando, eu comprei um presente pra te dar. Eu sei que tu veio de longe. É. Um presente que eu sei que tu curte. Tu quer um cara aí da moda. Não posso... Eu não posso... Ele já ficou sério, velho. É. Eu não posso dar tanto spoiler, beleza? Beleza. Mas ficou um pouco curioso, ficou como? Já, tremedeiro já. Agora aí já fica difícil matar um, já. Não, mas vamos rushar aqui, então. Beleza. Deixa eu recarregar. Tem bala de SMG? Eu. Tem 164. Oi? Quanto tênis? Não entendi. Quanto tênis? Mizuno? Nossa. O Teta é pirado, mano. O Teta é um doente da cabeça, né? Esse Teta é muito louco, mano. Olha só as perguntas que ele faz no rei, mano. Tô entretendo o controle de voz aqui, ó. Na tremedeira. O teu correndo, o teu correndo. Travou meu celular. O Citario transportou? Beleza. Tô de volta, tô de volta. Quer bala, mano? Tô com 13 kit e 164 balas de SMG. Me vem, me vem. Tô correndo. Acho que tá ofertando a bola de verdade. Tem o colete tá doado, hein? Não, não. Tava vindo. Beleza. Puf, caralho. Bom, tô levando o banco. Tô levando o dano. Não, Andi. Daqui de central. Mas eu não avistei eles ainda não. Ó, tão vindo, tão vindo, tão vindo. Relaxa que ele tá vindo. Tá vindo atrás. Tá vindo. Eu tô linhadão. Eu tô linhadão. Eu tô linhadão. Eu tô linhadão. Nossa, tem um pela direita já que tá rajando pesado, mano. Nossa, a posição deles é melhor que a gente ali. Vai franquear na direita agora. Ó lá. Não dá pra botar já. Eu consegui. Pera aí. Se ele quebrar a mão já, eu tô enrolado. Não, calma. Consegue voltar? Calma, relaxa. Que coisa de boa. Beleza. Ele já franqueou pela esquerda? É, franqueou. Ah, eu não sabia. Tá sem gelo, tá sem nada, sem gelo nenhum. É, eles franquearam bonito nós também, mano. Tava sem gelo, tudo dos dois. Merda, mano. Fomos enrabados. Mas não importa, não importa. É, o Terror matou um. E eu vou fazer o que eu vim pra fazer nesse vídeo, galera. Que é presentear o meu parceiro Terror. Os caras franquearam o nóis bonito ali. Eu nem sabia que ele tava indo pela esquerda, mano. Pô, que era o tremedinho. Eu sabia o tremedinho. Nervosismo aí. Mas foi da hora, foi da hora. Foi da sua risada. Aleluia. Ai, rapaziada. Galera, o Teta já começou. Tu já usou um Nike. É um vagabundo esse Teta, né? Já entregou tudo que ia acontecer. Mas é nóis, galera. Meu parceiro Terror, um grande amigo, mano. Apresentão aí pra tu. Peraí que a foneira caiu, hein? Relaxa, relaxa. Deixa o fone lá. Deixa o foneira. É nóis. Tamo junto. É isso aí. E é um celular, galera. Aêêêêêê. Acelera bem. Tamo junto. Relaxa. Tá no medo, né? Tá no medo. Relaxa, aqui eu botei o cabo meio zoado mesmo. Esse celular... Obrigado, Luan. Tamo junto, mano. Tamo junto. É nóis. Não, levanta os dois dobrar. É nóis. Acelera bem. Nossa, velho. Ai, foneira aí pra poder jogar Free Fire a milhão. É nóis. Obrigado, mano. Tamo junto. É nóis, rapaziada. Sem palavras, sem brincadeira. Nossa, acompanhar o canal, tipo... Quando o Luan falou que ia fazer uma guilda, fiquei muito feliz. Fui numa seletiva, passei. A emoção foi demais, cara. Aí virei um melhor amigo dele na guilda. Peguei a confiança dele no Adson. Olha, hoje, pra quem viu o estúdio pro vídeo, tá aqui. É uma sensação incrível, cara. Pode crer, mano. O Luan cara é foda, mano. Agradeço mesmo. Agradeço pelas palavras. E a GG Pro tem muito a crescer. Temos muito projeto foda por aí. Deixa o like e curte os próximos vídeos. Fica ligado que vai vir muita doideira. Fica ligadozinho em breve. Agora eu quero ver, ó. Tipo, o celular tá zero. Tipo, nunca tirei capinha. Tem película atrás, na frente. E agora eu quero ver, desculpa. Ah, tem que ficar usando carregador. Esse aqui eu sei que aguenta umas 5, 6 partidas sem bateria, hein. Tamo junto, galera. Falou. Falou. É nóis. Pode parar agora. Ah, parar de gravar. Tudo parou, animal.